E hoje nós vamos jogar Garden of Bomba, uma imitação de Pop Playtime. Play. Tá. O pai preocupado procurando o filho desaparecido. Clique no relógio para... Tá. Olha o sopinho. Olha o sapão que eu vi no começo. Agora bora. Aqui. Olha. Olha uma outra porta. Aqui. Olha o drolho. Com o drolho aqui. Precisa de duas pilhas. Olha uma pilha aqui. Outra ali. Ah, que delícia. Júbo Josh diz, coma frutas e vegetais para ficar forte igual eu. Ah, eu vou botar aqui, ó. Pronto. Boa. O drolho é bem grande. O drolho é bem grande. Olha o tom, ó, tá aqui. Tá aqui, cara. Abre. O drolho é bem grande. Mano, eu vi por nada com a traca, mano. Ai. Ai, ai, ai. Ó. Ai, bicho. O piso está com fome. Pegue seis ovos para ganhar sem recompensa. Tá Será que tá aqui, né? Tá ali Tá ali Tá ali Ai, Renata Aqui Bora Ai Aqui Aqui Boa Agora Aqui Tem mais pra cá Temos aqui Só falta mais dois Tem ali Deixa o ladrão que o espaço precisa Aqui Vai lá, drone Ah, quando ele tiver vermelha, tá Então, bora Quando ele tiver vermelha, que a gente pode clicar Deixa eu ver se isso mesmo É isso mesmo Bora Vai ali, drone Boa Olha, o ovinho Agora posso dar todos para o Pilar 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 Let's try to get that light Olha Olha Ó Cartãozinho Tanto cartão dessa cor O fim é aqui Tá Tem que mexer na cadeira Ai Que isso Jogo travado Tome Tá Tá Pare Essa Deu Assim Aqui Olha Olha Esse botão Fim Você que vai pagar o coaster Tomei Vai Boa Ai, abri aqui Cai Fora Bora Bora ir pra cá Olha Olha o barulhinho Quando eu ando Muito da hora Ah Que isso Olha Tem um cartão de acesso aqui Aqui Seu jogamento Ali Está Olha o gráfico Mano Nossa Fa Eu estou vendo Olindo Tá Bora Vai Pode ser Espera Olha o papelzinho Ali Deixa o papel Amor demais Qual é a minha cor Qual é a minha cor Eu me lembro que lá tinha as cores dos bichos Tch 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 Um buraco Tch Tch Tem que ir na libra Tch 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 Plata de sangue Dupina 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 Você também Não me mata não Tch Tch Bora lá Tch 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 é que nesse jogo não dá de dar bora tá ali esse é verde esse é branco esse é vermelho tá me mande dizer já bora aqui bora ai aqui bora 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 Boa, verde, rosa, azul, azul, azul. E esse daqui é da cor dos movimentos. Aqui é o laranja. Aqui é o laranja. Aqui é o laranja. Então fica no meio logo, por favor, por favorinho. Vou atacar agora. Boa. Corre. Ó, eu tô botando ali. Acho que é lindo. Uuuuuh. Uuuuh. O que foi, mano? Ai, mano, já começa a virar pra cima. Agora não é o momento que tem que jogar não. O momento que faz o... Psss. Faz barulho aí. Vai. Ai, tô com fio, hein? Vai. Vai, eu tô com fio no meu jogador. É. Vai pro outro meu. Vai. Vai pra cima. Ai. Vai. Finau Ata...brunha ali Vai ali aqui o que é isso? o que é isso, mano? tomaram hoje de elevador lá embaixo olha levador ai acabou a bateria do drone, mano tá, agora é só esperar o elevador descer não consigo ver se é o drone aquele ego aí é o que é isso? é o drone não consigo é o que é isso? 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 é o que é isso?